Olá a todos, mais um vídeo da sessão Discos e Tal, do homem que tem tudo de rock menos a música. E aqui eu trago a vocês Skank, o Samba Poconé, certo? Terceiro álbum desse grupo brasileiro, nacional, que recentemente, no último dia 26 de março de 2023, poucas semanas atrás, encerrou suas atividades fazendo o último show em Belo Horizonte, inclusive com a participação de Milton Nascimento, impressionante. A banda Skank é uma banda bem boa, na verdade, tem vários hits, umas músicas boas, umas músicas pra frente, umas músicas legais. Eu gosto muito e prova esse terceiro álbum da banda, lançado em 1996, o álbum mais bem sucedido, a despeito de não ter os maiores hits, embora, se você for ver aqui, né, na Contra Capa, eu vou chegar nas músicas já já, mas, cara, tem uma partida de futebol, essa música foi Coqueluche, no Brasil, inclusive, acho que eu comprei esse CD só por causa disso. Eu disse a ela que é bem boa, tem até umas batidas, velho, durante a música de batida na porta, que eu fico pensando, porra, tem alguém batendo na porta da minha casa. Garota Nacional, né, que é um hit, e tão seu, me sinto só, me sinto só, me sinto tão seu, certo? Então, é um disco cheio de latinidade, isso que é muito bom, seja na arte, né, interna dele, agora que eu vou mostrar o disco por dentro, do José Robles, né, muito boa. O Skank disse que queria alguma coisa que remetia aos filmes da Carla Miran, da Carla Miran não, mas do Grande Otelo, né, a passagem de circo, tem essa lua boazuda aí na frente, tem essa aqui, né, e aí é muito interessante, né, as imagens feitas, né, sem fotos o disco tem, são só pinturas de José Robles, certo? Então, essa latinidade tá presente nessas imagens, né, nessas pinturas, e também nas próprias músicas, misturando ska, rock, reggae e até forró, certo? Muito bom mesmo. O Manu Chao, minha gente, participa desse CD em três músicas, né, nas músicas Los Pretos, Sem Terra e Zé Trindade. Zé Trindade chegou na cidade... Muito legal essas artes aqui, né, os membros da banda, o cara fez, né, esse aqui, esse CD, o Skank estourou, velho, com esse CD aqui, o Skank virou coqueluche, né, pra uma partida de futebol, quase todas as músicas em parceria do... Noel Rosa é ótimo, né, do... Como é o nome do cara, velho? Do Samuel Rosa, né, com parceria com o Chico Amaral, exceto por uma partida de futebol, que é uma parceria com o Nando Reis. Muito bacana o encarte. Em 2016 foi lançado um disco, velho, aí eu fico, tô louco, foi lançado um disco de 20 anos disso aqui, com três CDs. Eu, porra, um dia eu vou conseguir esse CD, velho, porque eu gosto muito desse disco. E agora vamos falar das músicas, a parte de futebol, parceira com o Hernando Reis, excelente, né. Eu disse a ela, como eu disse a batida na porta, Zé Trindade, bem legal, Garota Nacional, Uh, mexe... Tem me sintando, me sintando, me sintando seu... Sem terra, sem terra que é terra, os exilados também. Um dia qualquer, Los Pretos, muito boa, né. Sul da América, bem calminha, e termina com a excelente Poconé, que é uma espécie de... Cara, o Noel Rosa, o Samuel Rosa faz um vocal diferente na música. Como é que é? Como é? Como é? Como é que é? É muito legal essa parte. Recomendo pra vocês escutarem. É isso, gente. Concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, apertem os sininho para notificações, obrigado a todos e saudações!